Boa sorte para este desafio, lá vai a nossa Daniela Pimenta, vamos receber a grande Beatriz Costa. Boa sorte para este desafio, lá vai a nossa Daniela Pimenta. Boa sorte para este desafio, lá vai a nossa Daniela Pimenta. Boa sorte para este desafio, lá vai a nossa Daniela Pimenta. Boa sorte para este desafio, lá vai a sua irmã. Parece um monte de bomba, vê lá, que pobres brancas Água fria, a ribeira, água fria que o sol aqueceu Vê na aldeia, traga a ideia, roupa branca que a gente estendeu Três porquês, um avental, que a defronheceu no sol Três camisas, um eixoval, que a freguesa deu ao rol Ai, brilho, não se queixas, ai, o sabão não mata Ai, até lava os peixes, ai, põe-nos cor de prata Onde sol de pano cru, vê lá, bem, estou lavadinho Tomemos dele, eu e tu, vê lá, bem, está a cor do linho Água fria, a ribeira, água fria que o sol aqueceu Vê na aldeia, traga a ideia, roupa branca que a gente estendeu Três porquês, um avental, sete porquês e um eixoval, que a freguesa deu ao rol Três porquês, um avental, sete porquês e um eixoval, que a freguesa deu ao rol Mas que rico piquenique Queres piquenicar ou não? Vejam lá, sobra alguma coisa Tem vinho É do Toy Olha a graça Tem eu Já viste Bora, muito ok, temos mais o que fazer Quem quiser votar na Daniela Pimenta, que aqui recriou a figura de Beatriz Costa Deve ligar para a 760 30 30 03 760 30 30 03 Não se esqueça que esta noite ainda pode ganhar mil euros Livre lá a férias Eu conheci muito bem a Beatriz Costa Mais do que uma atriz, ela era uma grande personalidade e uma mulher espertíssima Ela era uma espertíssima, espertíssima Eu só espero que a Daniela seja tão esperta como ela, viva muito tempo, escreva também as suas memórias Sem papas na língua Que era o nome de um livro Era o nome do livro dela, sem papas na língua E que seja feliz, mas não seja tão torcida, porque ela também era muito torcida Oh, tinha cá uma língua Mas viva a Beatriz Costa E eu faço aqui um apelo também a todos os concorrentes para imitarem atores, cantores portugueses E isso a Daniela Pimenta tem imitado atores portugueses Porque nós estamos a salvar, a homenagear a nossa cultura se imitamos os nossos grandes mitos E um grande mito português foi a Beatriz Costa Viva a Beatriz Costa Luís Jardim Comecei na Daniela como eu conheço por causa dos nossos ensaios durante a semana Eu sei que o coração dela é R&B, não é? Ela gosta de R&B e é essa zona que ela se sente mais confortável Mas ela é que tem um grande... O meu de zona Tira-se a loia Mas ela tem uma coisa extraordinária, é que ela consegue... Eu se tivesse no lugar dela e me tivesse oferecido este papel, eu tinha... Epá, na canandada ela vai a roupa em público, não é? E ela aceita tudo com muito... O computador marcou, ela aceitou, ela trabalhou, fez muito bem feito Eu preocupo-me um bocadinho numa questão de votação, se isto vai ter a votação que se calhar merece devido à atuação dela Porque isto é uma coisa que já foi muitas vezes vista na televisão E embora seja uma coisa muito interessante, tem um bocadinho a ver com o passado E pode prejudicá-la um bocadinho nos votos, mas a escolha é do computador, portanto, paciência Abaixa o computador Mas espera, é como sempre, ela fez uma atuação, ela como sempre fez uma atuação perfeitíssima Alexandre Eu acho que o computador é às vezes culpado, outras vezes não, mas de facto hoje mereciam todos 12 Tu continuas com uma frescura a interpretar as personagens que te pedem aqui e a cantar cada vez melhor, devo dizer-te Não te encontro receios que tinhas nos primeiros programas E estás com uma alegria absolutamente contagiante, ou seja, faças o que fizeres Eu olho para o lado e vejo os jurados todos a rir, a sorrir pelo menos E a sorrir contigo, não é de ti, obviamente Tens alguma coisa em comum com a grande Beatriz Costa? Eu acho que ela também era engraçada, tinha este ar assim um bocadinho estovado Não tinha papas na língua, eu acho que tu também não tens Ela era picante também, nas suas considerações E era muito picante, teve uma vida em grande Tomara muitas nós É isso que eu desejo para ti Muito sucesso, minha querida Zeca, faltas tu A Daniela para mim tem tido uma evolução e a Alexandra agora referiu isso Tu a nível vocal e te fizeste agora aqui uma coisa em que mostraste mais uma vez Duas componentes, a parte da representação e a parte do canto E tu não desafinaste nem uma linha, o que é fabuloso Outra coisa que tu fizeste também foi conseguir estar a coreografar toda a coisa enquanto cantavas Que é uma coisa extremamente difícil de fazer Então tu tens evoluído muito E cada vez te vejo mais à vontade em palco Que é uma coisa que eu sei que tu queres E acho que estás realmente no caminho certo Muitos parabéns Daniel, gostei muito Queria agradecer-lhe para o professor E a Lilian ter muita paciência Não, já agora também a gente